Mano, sabe o que o LoL podia fazer, galera? Já que agora tem muito campeão, muita parada. É meio doidura, acho, pensar isso, mas poderia ter dois ban, mano. Eu acho que dois ban no LoL seria legal, viu, velho? Acho que eu vou fazer o Maokai, hein, mano? Esse é o novo Maokai da galera, né? Caralho, o Q dele dá muito dano, né, velho? Deu 240, mano. Ah, é que é vida máxima, né? Agora vai dar um pouquinho menos, vamos ver. Ah, não, dá 239 ainda, mano? Ah, eu acho que é a vida que o boneco tem, né, velho? Caralho, joguem de Maokai, viu, galera? Só de estar farmando isso aqui, eu já tô vendo por que ele tá forte, hein? E ele consegue limpar a jungle rápido e não perder tempo, ó, tá vendo? Olha isso, era 1,58, eu já tinha terminado o Golem, velho. E essa música, velho? O que é isso? O que é isso? Não confia em nós. Nem é o nome menor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tomei muito dano do Iorin, velho, velho. A fronca, cara fácil. Mano, que porra é essa, velho? Ninguém sobe, mano? Sério? Que isso, tem um blitz top, velho. A Renata precisa se mexer, mano. Ele demorou muito pra se mexer, velho. Ah, já, velho. Mano, os caras... Mano, olha que estranho, velho. A minha botinha, ele tava batendo na torre dos caras. Tudo bem que vai dar bom, mano, a play ainda. Mas aí os caras não wardam, mano. Os caras não põem ward, mano. E eles têm ward, ó. Que doideira. Vai dar bom porque a Renata é quebrada, ó. Só vai. Ou os caras quis comprar 3v1 e eles é um gênio. Nossa, mais um. Feels bad. Nossa, o HP cara ficou... A Akari joga bem, mano, pela rotação dela. Então tem um cara bom no time, velho. Na hora, bolo. Era só um sec. Vai, eu tanco, galera. Vai, 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 vai. Aí. Mano, a Akari, você podia me dar um salve, velho. É só... Mano, será que a Camille consegue apertar R no cara? É só apertar R. Só isso. Pronto. Morreu. Não tem segredo, ó. Ai, mano. Alguém jogou errado ali. O que é o counter gun aqui, hein, mano? Sabia que esse carinha vem aqui. Cadê o Ione, mano? O cara não apareceu mid ainda, velho. Boa tarde, querido. Você sabe por que eu mergulho a doutura pra trás? Por que se não, ele cai no barco. Tá ligado. Essa aí eu já ouvi em algum lugar. Toma. Ficamos fortes, hein, velho. Só tem um porém, hein, galera. Eu não tô pegando nenhuma kill, velho. Não sei se é pra eu me preocupar, tá ligado? Quatro assistências. A Kaiça tá giga, mano. Agora é tomar cuidado com o nosso top laner, ó. Mano, vai cabecear até dois, velho. Um, morre. Oi? Nossa, mano. O Mordecais me bateu, hein, velho. Kenzi, lembra do Gênesis que ele falou que ia liberar o caramujo do Silpa a namorada dele? Pois é, eu sou a namorada. KKKKKKK. Uai, hoje é a Arya. Então, o que você quis dizer? Liberou? Chegou toda risonha, mano. Não, chegou bobinha ela, toda risonha. No sorriso. Canta a boca aqui, o sorrisão. De certeza. Não precisa lutar, não, pô. É só fazer baron, ou dragon, galera. Ai. Ai, mano. É só fazer drag, galera. Vamos sair daqui? Pelo amor de Deus, velho. Mano, se alguém pisar naquelas duas batatas, acho que dá mil de dano, velho. Vem cá, alguém. Hum, TP da Camila. Não sei se eu gostei, velho. O objetivo era nosso, já. Bom, pelo menos aqui tem um pouquinho de jungle def. Galera, nós estamos pegando todos os objetivos. Tipo, o Hecarim está gankando, né? E nós estamos pegando tudo que é objetivo, velho. Eu vou flashar para ele não me lutar, velho. Ai, merda. Ou estou eu e flashou, velho. Não tinha passiva para curar, né? Acho que eles... Ai, ganha não, mano. Só sai, tá bom. Pô, se eu consigo segurar a torre um pouquinho, velho. Para o Mordecai se tomar a gente da torre, acho que era bom. AP, AP, AD, AD, mano. Qual bota a fazer, velho? Esse vídeo está só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Acho que o que eu vou fazer está... Hum, eu não sei qual bota a fazer, galera. Acho que o que eu posso fazer de CDR, tá ligado? CDR, Jack Chan. Olha a Kai'Sa, tá ligado, velho? Ela faz QSS se pá para poder lidar com... Com o Mordecai, tá ligado? Carceira é a brinca, é a bacacera. Muita experiência, 10 anos de caminha. Ficou ruim para você, hein, recarinho? Ó, quase 400 de dano na batata. E olha que eu estou tanque, hein? Ó, Blitão, são camarada, hein, mano? Esse Blitão, ele é brother, velho. Terceiro dragão, hein, galera? Estou falando que está safe. Descobrimos um pique aí, mal cai. Obrigado pelos dois meses, viu, Giorladini? Será que é Gio sobre o nome Lardini? Dá o papo. Vou tomar ult do Mordecai, né, mano? Mais uma, velho. Help! Socorro! Dá slow nele! Ah, na hora que eu ia ganhar triunfo daqui, ô... Se matar, eu estou feliz. Matou. Boa. Gilma. Às vezes é Gilma. Se ele ficar me ultando, agora eu estou tanque, tá ligado? Deixa ele me ultar, mano. Ele luta e perde a luta, tá ligado? Não tem problema, mano. Bom, temos o Baron Up. Eu só preciso agora ficar do lado da... Da Kaiça. Só isso aí. Vamos nessa. Dou pill para ela. Oh! Giulia? Nós nunca vamos saber a verdade, mano. Fala aí, Gi. Eu fiquei curioso agora, é sério. Aí, velho. Quase que eu tive reencho para pegar ele, que merda. Ah, ela falou Giovana. Eu não vi, foi mal. Giovana mesmo. Morreu, toma meu praio. KK, KK, manda a rosinha. Marquinha, tamo junto. Valeu, fio. Um segundo. Eu queria poder clicar, mano. Será que eu posso? Ih, Recarim. Ficou ruim para você, hein, velho? Valeu, Caio. Obrigado pelos 12 meses, viu, fião? Mano, e aí, galera? A gente vira Maokai Abuser, mano? Eu acho que é isso que eu vou fazer, velho. Porque Maokai, ele é um campeão de boa de você tomar Invade. Então, se eu estiver tomando Ghost, os caras invadindo, é suave. Não muda muita coisa, tá ligado? O campeão tá roubado. Olha que eu nem testei com a runa Primeiro Ataque, né, mano? E ele é uma gameplay que eu gosto, mano. Que é de ficar dando pill, suporte, tá ligado? Eu gosto de jogar na Django assim, mano. Protegendo. Ó, os caras vão nascer. Vou apertar R, ó. Ó, 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 ó. Fica preso. Didi? Bora. Maokai Django, mano. Anota esse nome. Eu acho que eu vou virar mono essa bomba, velho. Deixa eu lançar aqui. Quero ver o dano. Tô curioso aqui, pera aí. Só faltou a skin. Pois é, não é possível que eu não tenho. Ó, 11 mil de dano. Não foi muito, mas eu tanquei, né? Cura realizada. Tá, cura bastante o boneco, né, velho? Pra próxima. Tchau, 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 tchau E aí